Eita meu povo, e o Andinho que acordou já foi logo fazendo as coisas pra buscar a Camilinha na escola E veja só o que ele fez hein gente Ele botou a Daninha, a Cat e o Tepra em outro carro pra ir junto com a Camilinha E veja só hein, o Ítalo aprovou isso E a Daninha pelo visto não gostou nada, será que tá com ciúmes? Hum, confira o vídeo até o final e deixe seu comentário E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal E deixe seu like que é muito importante Eita como tá tão diferente o menino Gostou do que eu fiz? Ah, deu uma geralzinha aqui no chão, deu uma organizada aqui Passou o pano, tava o xixi do cachorro Bora querida Cadê a chinela? Ah, meu Deus Ô, não levou de pé cara Vou nem me estressar não, de jeito nenhum Ah, deixa eu até sentar Deixa eu trazer coisa boa pra vocês Eu não quero ir buscar não né, ela na escola comigo não né Eu quero Eu quero também Quero Vambora Uma cor de são Qual? Então se você vai ver o papel H ou de macho? Você não vai sair não Ela não sai você Agora eu vou Fica aí minha linda PH, 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 PH Olha os gritos, mulher Vai sair pra cabinho não Eu vou A senhora prometeu Filha, a mãe precisa sair se inscrever que eu vou E eu Eu nem sei se eu vou ainda Puta que pariu né, mulherzinha Eu me lipo, lá dá com um monte de cria É melhor ficar em casa Eu não sou cria Puta que pariu né, mulher Dá muito trabalho, eu me lipo Tive a sua boca limpa aí A sua minha mirunária Mas tu é muito desbocada É não, eu pedi discos Eu prometo que eu vou filmar mais nomes Eu prometo que eu vou me curar mais E esse marco vai ficar com a minha irmã Não tá se acostumando em vir buscar todo dia não, viu Até porque é só dois dias que você tem, né Hoje é o primeiro dia Mas já é o segundo, viu Eu vim buscar Mas não vou lá pra trás não, viu Vai daqui lá pro bloco de trás Ah, bota ele lá no outro carro Só a minha amada aqui que eu quero O que é isso? Aí coloca ele pro outro carro E a gente vai comer, não é? É Tá vendo? Tu tem que decidir do que lado tu é, Renato Meu amor As crianças tem que ir pro outro carro E nós ficar aqui Entendeu Entendeu? Entendeu Só a minha amada mesmo Aí bota a Renata pra lá e ela no meio Pode ser assim hoje? Tu vai sair do meio, Renata? Tá bom Só vem Camilinha aqui Tu vai sair do meio? É, vou sair do meio A senhora que escolhe Olha Lá no outro carro Lá no outro carro Oi, Doutor O que é isso? Não O que é isso aqui? O que é isso, hein? Que foi aqui é só Camilinha É pra agilizar Já vai rejantar logo Aí vocês vão lá Ai, que delícia Só Camilinha Só a minha baixinha pra aqui Vale Lá no outro carro Amor, olha aí, mulher Companheiro Vem buscar você na escola Era essa, Rogê Não deu ter isso, entendeu? E eu não tava trabalhando em nada Tá vendo? Ele fez até umas coisas lá em casa hoje Tá vendo aí, ó? Amanhã só é dois dias Ele vai se embora Amanhã é o segundo dia Isso aí, filha Vamos pra esse lado É o segundo dia É sério Não tava do meu lado agora Não, amor Eu tô do seu lado Então Tem que se decidir, Renata Mas tem uma coisa diferente Hoje eu e mamãe refazer O que? As crianças vão ficar em casa E a gente vai liçar Ela tá com essa história, né? Meu Deus do céu Cara, lógico Nós temos que andar, né, linda? Nós vamos pra igreja, Renata Pra igreja Vamos pra igreja E vocês vão ficar em casa dormindo Tá bom Gostou? Ali não Agora foi estudar Esperreando, né? Dentro de casa Esperreando não, minha linda Que eu não esperrei ninguém, tá? Acenda aí a luz Acenda aí a luz Aqui não tem não Tá, entende aí Tem sim Gente, então Eu decidi Que hoje é sextou, né, Renata? É, hoje é sextou, amiga E aí Eu decidi ir pro culto hoje Vamos viçar, né? Eu vou pro culto hoje Vamos pro culto, Renata É, vamos pro culto E as crianças vão ficar em casa O que é culto? Sei Culto de igreja Então, Renata Tá com uma calça longa Pra gente ir É, vamos com uma calça longa E vocês vão ficar em casa Todo mundo vai junto Todo mundo vai junto E é isso, Renata? É com terminar A gente vai ficar bareto É o cabareto É o cabareto das mulheres E os homens ficam no meio também Falando sério Hoje é dia de sextou E eu queria sextar Tamo vendo o que é que nós vamos fazer hoje Hoje eu quero um sextou Só que aí Hoje eu quero ir um sextou Sem as cria E sem Renata Não! Não, amor, mãe Não, eu não quero Oi, puta que pariu Olha o nome Só não vai pros que tu tá muito desbocada Eu não tô desbocada, meu amor É só uma estrela que quer vir Quero não Pra cá Obrigada Vamos comer Porque eu não fiz comida hoje, não Eu ia mostrar o que eu vou Aguardo uns stories Coitada Tá se confiando muito, viu? Tá se confiando de mim Da sua filha Amorosa Amorosa? É, amorosa A senhora tá muito Maldosa Maldosa é lá, viu amor? Mereço não, gente Isso não Ô, mulher E essa história aí? Que história? Se mãe for Ah, ela vai Você fica em casa Camilinha tem que ir também, né? Pra se divertir Mas não Também acho Oi Ai, eu também acho Ai, mamãe, concorda Amor Você manda cansativa de aula Amanhã é o final de semana Amanhã é sábado Eu preciso de entrar na minha apartaduta hoje Ai, mamãe, concorda Nós também, né? E aí, gostou da dica que eu tenho, hein? Nós tem que ir Botei, hein? A dica péssima Claro que não Vou colocar o povo É por mim aqui Gente, óbvio que vocês Óbvio que vocês não querem que eu leve os três, né? Óbvio Que não, né? O primeiro, não Que não, né? Que sim E a aula hoje, como foi? Foi bom, interagiu Interagiu A aula de quê? Português Interagiu que parte? Tá vendo? Eu sei falar um pouquinho, viu? Ó, eu sei interpretar também Aí a professora falou assim Começa e foi assim Vale, não tem mais roupa Foi assim Espera, calma A professora botou a imagem lá na tela da televisão Aí tem uma pessoa sendo sugada pelo celular E embaixo tem um negocinho assim O celular é um novo cigarro É um negócio assim Aí só foi, eu falei que o celular O celular tava sugando uma pessoa E que O celular é um vício Aí eu gritei na sala Uh, acertei Aí a professora falou Foi, acertou Eu falei, tá bom Ganhei um ponto Né? Interagiu Códio da Piva Não é não? Não é mulherzinha? Fala alguma coisa? Eu tô passada Foi a interação Foi assim E o relógio dessa vez, viu? Seu relógio e seu celular Não é? É gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Curta, comenta e compartilha E até o próximo vídeo aqui no canal Tchau 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 Tchau